Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de God of War aqui no nosso canal. Hoje chegamos na região de Niflheim, o reino amaldiçoado das névoas. Mas antes, já deixa a machadada no like aqui para ajudar. E se não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, marque o sininho para receber as notificações e vem comigo. Essa região galera, esse reino, enfim, como vocês quiserem chamar, assim como Musfilheim, aquele reino de fogo que eu mostrei já aqui no canal, é um local não disponível de início no jogo, tá? E você consegue desbloquear quando conseguir todos os fragmentos linguísticos lá, os fragmentos de linguagem, que vai permitir ao Atreus ler lá no Lago dos Nove uma informação que vai aí dar acesso na máquina de viagens entre reinos lá do Tyr. Eu não vou mostrar aqui como você consegue a localização exata de todos os fragmentos, até porque galera, se você jogar o jogo como ele deve ser jogado, ou seja, caçando tudo, limpando tudo, vai com certeza encontrar esses fragmentos. Até porque eles não estão escondidos, né? Esses baús específicos aí, com a máscarazinha na frente, eles não estão escondidos em lugares impossíveis, muito pelo contrário, tá? Você vê eles, né, de longe. E como essa é uma região que eu aconselho você chegar nela, né, se arriscar a conhecer lá para o final do jogo, ou mesmo depois que você tiver terminado a história, com certeza você já vai ter desbloqueado aí, ou vai ter encontrado, né, todos os fragmentos necessários. Todavia, se vocês ainda assim quiserem a localização ponto a ponto de onde se encontra aí esses baús, né, de cifras linguísticas, meu, dá uma espiada no YouTube, muita gente já postou sobre isso, então tá lá, não tem problema nenhum, beleza? Lembrando que esse vídeo é um oferecimento dos jogadeiros, e na descrição você encontra o link para acesso ao canal de cada um. O pessoal manja muito e vale a pena vocês espiarem aí o trabalho dos malucos, beleza? Bom, vamos ao vídeo mesmo agora em si. Galera, como eu falei, Niflheim é um reino coberto por névoas amaldiçoadas. Quando você chega na região, você vai notar aí uma barrinha nova na tela, olha lá. Ela mostra quanto tempo você pode ficar exposto nessa névoa do capeta sem morrer. Obviamente, se o contador chegar ao final, morte instantânea, sem choro. Mas não chore! O reino de Niflheim vai te apresentar um novo tipo de armadura. As armaduras de névoas de Ivaldi. Essas armaduras, né, elas vão te permitir ficar muito mais tempo sob a névoa. Note que o contador se movimenta agora com uma velocidade bem menor que outrora. Agora que eu estou vestido com uma armadura de névoa de Ivaldi. Existem vários modelos delas, tá? E você consegue uma lá na ferramentaria do Sindri, que também está no início do reino. Logo que você entra no reino, você já encontra o Sindri e ele vai te apresentar aí essas armaduras. Vai te falar sobre elas, né? Porém, o que é necessário pra mim conseguir uma armadura desse modelo novo aí? Desse estilo novo de névoa aí? Bom, são necessário algumas coisas. Ecos de névoa, metal de Niflheim e peças aí da armadura enferrujada de Ivaldi. Vamos por pares. Logo no início da sua exploração, né, você vai encontrar uma chave que vai te dar acesso à oficina de Ivaldi. Quando você chegar nesse lugar, meu, tem trocentos baús de tudo quanto é jeito, tamanho e também algumas fendas, tá? Alguns baús você consegue abrir e outros você não vai conseguir abrir logo de cara. Dentre esses que você vai conseguir abrir, você vai encontrar peças aí da armadura enferrujada de Ivaldi e os metais, né, de Niflheim. Ecos de névoa, mano, que pega é essa? Bom, Ecos de névoa, né, é um item novo que só tem aqui na região de Niflheim e você encontra ele em todos os baús que existem no reino. Não são poucos, galera, são muitos baús, tá? Já já a gente fala deles. E, por fim, Hacksilver, né, você precisa ter dinheiro pra poder montar essa armadura. Então é isso aí, sabendo de tudo isso, já tendo em mãos aí a sua armadura de Ivaldi, mano, já era. Partiu explorar, né, conseguir mais Ecos de névoa se você quiser e sim matar a Valkyria que existe nesse lugar. Vamos lá. Eu nem vou ficar me atentando a lutar com esses bichos aqui, tá ligado? Mas é necessário que vocês lutem pra poder pegar os Ecos de névoa. Como eu já peguei tudo que eu queria, vou embora. Mas são esses baús aqui, galera, ó. Tem trocentos deles nesse labirinto. E cada vez que você pega, né, um Ecos de névoa desses lugares, vai aumentar ali em cima o seu tempo. É um tempo bem pequenininho que aumenta, mas ajuda bastante. Com isso, né, você consegue completar o circuito. Ó, tá vendo ali, ó? Olha o meu tempo. Na hora que eu pegar, ó. Olha lá, viu? Subiu um pouquinho. Ó, de novo. Ó a barrinha. Subiu, tá vendo? Mais uma arena. Não vamos ficar perdendo tempo. Vamos atrás da Valkyria. E cada hora ela tá num lugar, viu, pessoal? Não precisa ficar fazendo exatamente o que eu tô fazendo. Olha ela aí, ó. Aqui em Info, Raio. Ilder. Ela não é uma Valkyria difícil, tá ligado? Saca só. Também eu já cheguei com os dois pés no peito, tá ligado? Mas ela não é difícil, não. Mesmo esquema que todas as outras, cara. Círculo vermelho você não consegue defender, então você cai fora. E quando aparece nela o círculo laranja, dá pra esquivar. Laranja não, né? Amarelo. Ó, vermelho cai fora. Amarelo defende ou esquiva. E desce o sarrafo. Vermelho esquiva. E desce o sarrafo. Ó a vida dela. Já tá indo pro saco, ó. É uma Valkyria bonita, cara. Ela tem uns lances azuis, tá vendo? Mó legal. Já tá morrendo. Ó o olho dela lá, ó. Acesa, tá ligado? Círculo vermelho. Foge. Ó lá. Que não tem defesa. Já era, mano. Aí, ó. Saca só. Ó. Mais uma Valkyria pra conta. Liberdade. Sim. Você está livre agora. Minhas irmãs. Elas sofreram o mesmo destino? Sim. Mas vamos salvá-las. Vocês dois são corajosos. Desejo sorte. Valhalla me aguarda. Dois? Ela nem reparou em mim. Se elas querem ser salvas, por que resistem tanto? São oponentes ferozes. É bom pra você. Sabe? A maioria dos pais só quer que os filhos dormem direito. Saca só. Essa Valkyria vai te dar, né? Um pomo. Tá? Muito bacana, por sinal. Olha aí. Bem parecido com o anterior que a gente pegou, né? Mas muda algumas características. Mas beleza. Eu vou continuar com o poder da Valkyria. Que é o que a gente já estava usando. Tá? 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 E pra alegria geral, saca só. Couraça da Valkyria. Essa é a primeira Valkyria que vai nos dar aí uma parte da armadura das Valkyrias. Mano, muito louco. A gente vai caçar cada uma delas também. Olha aí, ó. Essa Valkyria, a Ildr, ela vai te dar a couraça. E já era, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Realmente, eu não vou fazer um vídeo com circuito, nada, que eu acho desnecessário. Mas vocês podem sim. No YouTube tá cheio de vídeo mostrando percursos, tal, pra conseguir ecos de neva mais fácil, mais rápido e blá, blá, blá. Então, vocês espiam lá. Mas aqui é só mesmo uma demonstração do que tem nesse lugar, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. E se gostaram, martelo ao like. E se não é inscrito, seja muito bem-vindo, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!